Cara, é, já falei muito sobre AWP Desert Hydra aqui no canal, só que eu descobri uma parada, na real não descobri Quem descobriu me contou foi o Rod, lá da Dash Skins e eu não consigo ver sentido nisso, tá ligado? Não consigo encontrar sentido, mas é algo bizarro e é um pequeno detalhe que irá valorizar algumas pouquíssimas AWPs Desert Hydra Essa daqui é uma Factory New, é a top 1 mundial, né? A primeira aí com 3 zeros depois do ponto Enfim, já fica aí uma informação a mais pra vocês, mas enfim Vocês já sabem que a AWP Desert Hydra em Battle Scare, ela fica dessa maneira, fenomenal pra muitos Mais bonita até do que a Factory New, essa daqui é a com o maior float do mundo, né? A mais desgastada É uma 0.59 e a AWP Desert Hydra não passa de 0.59, então nunca teremos uma AWP Desert Hydra 0.6, 0.7, 0.8, 0.99, enfim 0.59 é o máximo E aí que vem o segredo inexplicável dessa skin, só a Valve pode explicar, mas obviamente Foi algo proposital, tá? Ah, eu não sei Pelo menos eu acho Vamos lá, ó, vocês estão vendo aqui? A AWP Desert Hydra no mundo já existem 1.886 Aqui vocês estão vendo a com os piores floats do mundo e 0.59 existem 9 Eu sei, essa daqui é uma 0.58, ela é tão bonita quanto a 0.59, não muda quase nada Realmente sempre muda Mas assim, fato é que 0.59 é a com o maior float possível, é igual a AWP Asimov Black Scope Só é considerada a Black Scope a 0.99 Só que qual que é a fita? Você só consegue uma AWP Desert Hydra 0.59 dropando uma Ou seja, vindo aqui, comprando estrelas, abrindo skins da coleção da Mirage E aí você tem que ter a sorte de dropar uma AWP Desert Hydra com float 0.59 É impossível você conseguir uma 0.59 através de contrato de troca E por que isso é bizarro? Porque não faz sentido, cara, não faz sentido Eu simulei aqui um contrato de troca, eu coloquei 9 P90s Shapewood Battle Scare Eu coloquei as 9 com os piores floats do mundo, então só tem 0.999 aí E coloquei a Desert Eagle Fennec Fox Battle Scare com o pior float do mundo Galera, esse contrato de troca, ele deveria gerar a AWP Desert Hydra com o seu pior float possível Que é o 0.59, mas não, o máximo que ele consegue chegar é numa 0.58 Exato, cara, não faz o menor sentido Ou seja, por algum motivo, a AWP Desert Hydra com o seu patern 0.59 A Desert Hydra mais gastada, você só consegue dropando, você não consegue fazer contrato de troca E isso vai ocasionar o quê? Resumidamente, a AWP Desert Hydra 0.59 Provavelmente será a mais valorizada de todas as AWPs Desert Hydra Repita aqui, já tem quase 2 mil no mercado Mas 0.59, apenas 9 E você só consegue dropando E dropar é mais difícil que contrato de troca Você não consegue fazer essa manipulação que normalmente dá pra fazer nas outras skins Mano, não sei, a Valve, não sei se ela fez de propósito Mas, fato é que isso é verdade E se eu fosse investir em uma AWP Desert Hydra, com certeza seria numa 0.59 Que é a única que eu vejo com potencial de, ó, valorizar Fecha skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CS Bull Busca o Pondog e ganhe 2% de bônus na hora da venda E aí E aí E aí E aí E aí